Mais uma exclusiva do Ivo Prodúcio Fui pra favela, minha colhecada me espera Mais tarde tem festa, já rodeio, achei das perfeces Chapanho na água, elas tem o que nós gostamos Nós tem o que elas presta, nós tem o que elas presta Viva assim, tem loucuras Entre farturas, vida tem fim Mas isso não me assusta Sem prante fechadão Coração fica milhão na fuga Nós puxa, nós traga o beck da pura Viva assim, tem loucuras Entre farturas, vida tem fim Mas isso não me assusta Sem prante fechadão Coração fica milhão na fuga Nós puxa, nós traga o beck da pura Vigor Prodúcio Produzindo o melhor do rei Nós é debo puxado, nós joga na cara do estado Fui enquadrado, a polícia ficou impressionado Pelo poçante que quem conduzia era um favelado Ele, desacreditado Eu fui liberado, fui pra favela, minha colhecada me espera Mais tarde tem festa, já rodeio, achei das perfeces Champanhe na água, elas tem o que nós gostam Nós tem o que elas presta Viva assim, tem loucuras Entre farturas, vida tem fim Mas isso não me assusta Sem prante fechadão Coração fica milhão na fuga Nós puxa, nós traga o beck da pura Viva assim, tem loucuras Entre farturas, vida tem fim Mas isso não me assusta Sem prante fechadão Coração fica milhão na fuga Nós puxa, nós traga o beck da pura O melhor do reggae remix É com ele, Igor Prodúcio